Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Essas são palavras de vida e de salvação. Irmãos e irmãs, Jesus, ele vê aquela multidão que lhe segue, que escuta a sua palavra. E Jesus tem compaixão daquele povo. Os discípulos dizem, manda esse povo embora para que eles possam ir e comer alguma coisa. Para que não fique aqui, enchendo a nossa paciência. Mas Jesus, vendo aquele povo sedento da palavra, sedento de escutar uma palavra que traga esperança ao coração, Jesus disse, não, vamos fazer algo por eles. Façam vocês mesmos, dá-lhes vós mesmos de comer. Não mandem eles embora procurar alimento. Façam vocês alguma coisa. E ali vai iniciar o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, na verdade, quer que seus discípulos se comprometam com os oprimidos, com o reino dos céus, com aqueles que necessitam da palavra, mas também do pão que alimenta o corpo. Dá-lhes vós mesmos de comer, diz o Senhor. Jesus quer que seus discípulos deem de comer também aqueles que buscam a palavra. Que nós, discípulos do Senhor, não demos somente a palavra do Evangelho, mas que também demos aquele alimento que alimenta o corpo. As duas coisas caminham juntas. Não tem como levar a palavra de Deus, falar sobre a partilha, sobre o amor, para aquele que passa fome. É algo concreto o amor de Deus. É ajudar aquele que necessita. É dar pão também àquele que tem fome. É dar água àquele que tem sede. O Senhor quer um comprometimento dos seus discípulos. Que nós possamos nos comprometer com os necessitados, com os pobres, com os famintos. Que hoje, meu irmão e minha irmã, você, possa fazer algo a quem necessita. Ou a quem te pede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi. O livro se chama O Plano de Deus. É um chamado para a cura do nosso coração. O livro O Plano de Deus é editado pela Editora Gente. Está presente em todas as livrarias do Brasil. Inclusive na Livraria Saraiva. Fique em paz. Que você tenha um dia abençoado, lindo, cheio do amor de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.